Os vampiros de Yu-Gi-Oh! são monstros do tipo zumbi do atributo Trevas, inspirado na mitologia 1 Dead da Europa e em outra franquia da Konami, o incrível Castlevania, fazendo muitas referências à série. Eles são usados por Camilla em Yu-Gi-Oh! GX e por Chilamook no mangá de Yu-Gi-Oh! R. Vamos conhecer um pouco melhor a sua história nesse vídeo, então já deixe seu gostei para ajudar o canal, é sério, isso ajuda muito. Agora bora pra história! Bem-vindos ao mundo gótico de Yu-Gi-Oh! Onde a lua de sangue reflete a sede dos vampiros de Infernal Vênia. E nesse mundo, o Caçador de Vampiros representa o clã dos Belmont de Castlevania, aquele que foi escolhido para impedir o Drácula. O Caçador de Vampiros precisa enfrentar perigos de um castelo que pode se tornar um verdadeiro labirinto. Ele também deve enfrentar criaturas poderosas e brutais. Mas ninguém pode impedir sua missão santa, nem mesmo os principais vampiros de Infernal Vênia. O Caçador está sendo vigiado por criaturas nas sombras e por um dragão vampiro no céu. Ele não sabe, mas aquela é uma das formas daquele que ele deseja destruir. Na entrada do castelo, ele se encontra com o feiticeiro vampiro, que na verdade se mostrou um aliado, o guiando pelos caminhos da grande mansão de Drácula. Apesar da ajuda do feiticeiro, outros perigos esperam nosso herói. E nesse lugar, o mal seduz. A Lady Vampira é a atual companheira do senhor desse castelo, antes uma jovem mulher que se apaixonou pelo seu mestre, e assim desejou ser como ele. O beijo do vampiro a tornou algo maldito. A Graça Vampira dedica sua vida a seu mestre desde tempos muito antigos. Tempos esses que são mencionados apenas em lendas. Refinada, ela prefere beber sangue humano em suas taças de luxo. E aquela que emana a sedução do castelo, a sucubus, a Vampira Vamp. Ela é um demônio que seduz para depois estripar suas vítimas, e assim se alimentar do seu sangue. Essas são as poderosas e lindas vampiras que vivem no castelo do Conde Drácula. Não se deixe enganar por um sorriso encantador. E elas não conseguem impedir o avanço do caçador, que coloca sua missão acima de tudo. E finalmente, ele encontra com o Lorde Vampiro, prometendo trazer a morte para a criatura satânica. Mãe, monstro! Você não pertence a este mundo. Não foi pela minha mão que eu me dê mais de uma carne. Eu fui chamada aqui por humanos, que desejam me pagar tributo. Tribute? Você roubou as vidas dos homens e fazê-los seus escravos. Talvez o mesmo poderia ser dito de todas as religias. O Senhor dos Vampiros, também chamado de Conde Drácula, aparece. E sem pensar duas vezes, o caçador o ataca. E ao atingi-lo, nosso herói achou que poderia destruí-lo. Porém, o Lorde tem uma forma avançada. Uma forma desesperadora. Tudo para esmagar o clã dos seus eternos inimigos. Surge Vampiro Gênesis, a criatura mais poderosa de Infernal Vênia. Mas dessa vez, a fé de um homem superou o mal encarnado. Mesmo com a derrota temporária do Lorde Imortal, os vampiros se multiplicaram e agora eles mancham de vermelho as grandes cidades. Considerados pragas pela humanidade, se iniciou uma guerra entre a igreja e os vampiros. Uma guerra que ninguém consegue vencer. Nesse novo mundo, os vampiros se dividem entre nobres e transformados. Nobres são aqueles que nasceram vampiros. Como, por exemplo, o bebê vampiro, que acabou se tornando um dos seres mais influentes e temidos na sociedade. O Duque Vampiro. Desde criança, banhado pela lua de sangue, para ele, a maldição é uma benção. Já os transformados vieram do ódio do herói que foi amaldiçoado com a maldição do vampiro. E na sua ira, ele atacou centenas de pessoas pelo mundo. A Sombra do Vampiro era um cavaleiro que lutava contra o Conde Drácula e foi amaldiçoado por ele. Se tornando algo que ninguém podia entender. Algo que podia atravessar os universos. Ele ficou conhecido como Bram, o Cavaleiro Vampiro Carmezim. Para muitos, um salvador de almas perdidas. Para outros, a própria encarnação do diabo. E existe uma terceira classe de vampiros. Os chamados de Dampiros. Que são seres nascidos do relacionamento de vampiros com humanos. Ou seja, seres meio humanos, meio vampiros. E diferente dos transformados que tem a fraqueza de todos os vampiros, esses seres não possuem essas fraquezas. Eles são o auge da dominação vampiro. O melhor exemplo dessa superação das fraquezas está na Vampira Sugadora. Ela pode andar na luz do sol. Diferente dos outros vampiros que se tornariam cinza ao entrar em contato com a luz solar. Ela é a primeira representante dos vampiros e dos mortos-vivos nessa nova era. Sheridan, o vampiro-dampiro, está mais próximo de se tornar o novo senhor. E junto dele estão seus criados, familiares e sua poderosa secla, chamada de Seifarmezim Vampira. Só que Sheridan não é o único Dampiro desse mundo. O filho de Drácula também tem seus próprios planos. Aquele chamado de Alucard, o flagelo escarlate vampiro. Ele quer se tornar o grande senhor dos vampiros e ele não estará sozinho. Como todo lorde precisa de sua leite, ele desperta uma das vampiras mais poderosas desse mundo. Dizem as lendas que ela ia nos bailes de máscaras procurar vítimas perfeitas para matar sua sede. Ela se banhava no sangue de suas vítimas como se fosse um banho amaldiçoado. Agora, ela se alia a Alucard, porém, seu verdadeiro nome é Carmela, a primeira serva de Drácula. E ela planeja revivê-lo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e grupos. Deixe seu gostei para ajudar. E se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhuma história. Obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. Transcrição e Legendas Pedro Negri